E já voltamos Contemperando o Papo e chegou a Hora do Homem, você já pode participar, é só entrar no www.horadohomem.com.br, fácil assim. E muito bom dia Salatiel, conta pra gente qual vai ser o tema de hoje. Ariane, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, você de repente estava esperando essa oportunidade, vamos abordar o tema infertilidade. E hoje aqui no estúdio o doutor Cláudio Guimarães, urologista, e o doutor Gustavo Chimenez, endocrinologista, pra tirar as suas dúvidas. Já pode participar conosco através do nosso site, horadohomem.com.br. Doutor Cláudio, doutor Gustavo, sejam bem-vindos. Obrigado Salatiel. Doutor Cláudio, quais as causas da infertilidade, se tratando especificamente do homem? Então, Salatiel, é importante as pessoas saberem que a infertilidade atinge 15% dos casais, no total. Sendo que metade a causa é masculina e a outra metade a causa é feminina. Falando de infertilidade masculina, a principal causa de infertilidade masculina se chama varicocele, que são nada mais do que varizes, como se fossem varizes de membro inferior de perna, só que no escroto, no testículo. E essas varizes, elas provocam um aquecimento do testículo e aí atrapalham a espermatogênese, a formação dos espermatozoides e aumenta o excesso de radicais livres e aí tem alteração de quantidade, de motilidade e até do aspecto, que é a morfologia do espermatozoide. Aqui no programa, o nosso foco é o homem, tanto que chama hora do homem, mas esse é um assunto que é um assunto do casal. Você explicou a causa da infertilidade no homem. Bom, mesmo sendo urologista, especialista em saúde masculina, na mulher tem como precisar mais ou menos o que acontece, porque elas vão ficar mandando perguntas. Sim. Existem três principais causas de infertilidade feminina, que é a distúrbios ovulatórios, no qual a mulher não tem um ritmo de ovulação adequado, ou seja, ela não menstrua, ela passa meses sem menstruar. É muito comum em mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Uma outra causa de infertilidade seria a endometriose, que em muitas mulheres causam dor, sofrimento. A mulher precisa interromper a menstruação para não ter dor. Essa é uma das principais causas também de infertilidade feminina. E fatores tubários. O que é fator tubário? Fatores que... Doenças que acometem a tuba feminina, tá? Que pode ser uma bactéria, através de contaminação sexual, que chega, se aloja na tuba e causa alteração na funcionalidade da tuba. Então, existem as três principais causas de infertilidade estão em torno disso. Doutor Gustavo, e qual a relação entre infertilidade e a questão hormonal? Além da baricocele, que é a principal causa, principalmente no homem, da infertilidade, também algumas alterações hormonais podem levar à infertilidade. Por exemplo, a hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro, produz dois hormônios, o LH e o FSH. O LH age no testículo, estimulando a produção de testosterona, que é importante na libido, no desejo sexual. E o FSH age na maturação, na produção de espermatozoides. Então, se houver uma baixa de um desses hormônios, vai haver também um problema ou de disfunção sexual ou de infertilidade também. Além de outras alterações hormonais, que podem ocorrer também, que podem ter algum problema no testículo, que diminui a produção de espermatozoides e de testosterona, que vai atrapalhar a libido e a função sexual também. E, entre outras disfunções sexual, que podem produzir infertilidade, outra alteração hormonal seria o excesso de estrogênio, que é o hormônio feminino que o homem também tem. Isso é provocado, principalmente no homem, pela obesidade. Uma parte da testosterona que o homem produz, ela é convertida na gordura em estrogênio, em estradiol, estrona, uma outra forma do estrogênio. E isso, quando a pessoa tem muita gordura, esse excesso dessa conversão em estradiol diminui também a função sexual e atrapalha também a parte da fertilidade. Esse hormônio que o doutor falou também tem a ver com alimentação, né? Por exemplo, o homem que come soja muito rico em estrógenos tem alguma coisa a ver? Esse é um assunto que está sendo bem discutido atualmente. Sim, ainda há um pouco de controvérsia a respeito disso, desse excesso de alimentação de alimentos ricos em estrógenos naturais. O mais comum é a soja, que em homens isso diminuiria um pouco a produção de espermatozoide, diminuiria um pouco a ação da testosterona, além de interferir também na função da tireoide, que é uma glândula que produz o hormônio que ajuda no metabolismo. Quando você está abaixo dessa produção desse hormônio da tireoide, diminui um pouco, diminui a cognição, a parte de atividade física, a parte de atividade intelectual da pessoa. Doutor Cláudio, agora como é feito o diagnóstico da infertilidade? Então, infertilidade conjugal é aquele casal que não usa métodos anticoncepcionais e está tentando, há um ano, ter filhos com relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual da mulher. A mulher precisa menstruar regularmente, e essas relações têm que ser bem distribuídas. Não existe um número de quantas relações sexuais deve-se ter. Tem que respeitar a frequência do casal. Falando também um pouquinho das causas de infertilidade, o doutor Gustavo citou muito bem isso aí, a gente também tem que pensar em uma coisa que está muito frequente na nossa população, o tabaco, o cigarro. O cigarro é uma das principais causas também, junto com alterações hormonais e a varicocele, como causa de infertilidade. O depósito de metais pesados, como o cádmio, causa alteração na mutilidade dos espermatozóides. Além de outros fatores genéticos também, ou congênitos, né? A pessoa que nasce com testículo fora do local, pode ocorrer nesses homens infertilidade também. Agora vamos para as perguntas dos internautas, né? Os internautas que participam do programa aqui através do nosso site, horadohomem.com.br. Ariane Fonseca. Tem sim, viu, Salatia? Olha só, não só homens, como mulheres também participando e muito aqui, viu, gente, do nosso quadro. E olha só, a Marina de Trindade, lá no Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, eu e meu esposo estamos tentando ter um filho há seis meses. A partir de quanto tempo tenho que investigar a nossa infertilidade? Então, o casal deve procurar o médico quando essa infertilidade, esse desejo de ter um filho passa de um ano, né? A não ser que você saiba que o seu marido tem uma alteração seminal grave, né? Aí você tem que procurar na hora, né? Ou aquelas mulheres que estão acima de 35 anos já está autorizado você procurar com seis meses de infertilidade. Porque, nesse momento, a mulher não pode perder tempo. Quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica para ela engravidar. É isso aí, Ariane. Doutor, e o tratamento da infertilidade, como funciona? Quais os tipos de tratamentos hoje, principalmente no Brasil? Ó, Salatia, a reprodução humana, somente 1% dos casais se beneficia de algum medicamento que você toma pela boca. Geralmente, existem tratamentos que vão de relação sexual programada, inseminação artificial e fertilização in vitro, né? Para cada tipo de tratamento desse, existem critérios, tá? Para estar indicando um tratamento ou outro. Só para você ter uma ideia, inseminação artificial. Quando se deve indicar um casal a fazer um tratamento de inseminação artificial? Aquele casal que o homem é normal, ele tem um seme totalmente normal e o distúrbio da infertilidade está relacionado à ovulação da mulher. Ela tem que ter tubas boas e tem que ter alteração seminal. Você consegue corrigir isso através de medicamentos e você faz uma estimulação para que ela ovule. Existe esse tipo de tratamento. Fertilização in vitro pode ser por fatores tubários, né? Aquela fertilização in vitro clássica, no qual você aproxima o sêmen e fertiliza aquele espermatozoide dentro... Fertiliza aquele espermatozoide, que é o melhor, é uma seleção natural. Ou aqueles homens que têm alteração seminal grave, no qual você injeta dentro do óvulo o espermatozoide. Isso é o tratamento de fertilização in vitro. Então, existem alguns critérios que o casal precisa procurar o médico e ele vai avaliar qual é o melhor tratamento. Ficou com dúvida? Entre em contato, os doutores vão responder para você em off. Doutores, muito obrigado. Ariane Fonseca, até quarta-feira. Agora é com você. Olha só, gostei muito, viu? Você participe também. Entre no site horadohomem.com.br e participe, viu? No próximo programa, eles vão falar sobre DST e HPV, gente. Muito bacana, né? Agora, olha só que eu tenho de especial para vocês também hoje. Hoje não é dia dele, mas ele sempre está presente aqui no Temperando o Papo, até mesmo nos bastidores. Porque é um amigo pessoal, é uma pessoa muito querida e hoje ele veio para falar sobre o cinema nacional, gente. Porque será que, geralmente, quando a gente concorre aos famosos Oscar, a gente não ganha, né? Eu quero ganhar um Oscar, Peter Pinilha. Seja muito bem-vindo. Vão levantar, né? Só vai aguardar. Deixa de ser preguiçoso. Não parece, né? Não parece, Peter. Você ainda fica à vontade. Peter, por que a gente sempre concorre e já concorremos a vários Oscars? E o resultado final é aquele... Fã, 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 né? Até Central do Brasil, vai, gente. Central do Brasil, pelo amor, né? Eu ainda acho que a maior frustração que eu tive, ou até mesmo o cinema brasileiro teve, foi Cidade de Deus. Cidade de Deus. Foi maravilhoso. A cor ocorreu, acho que, se não me engano, em quatro modalidades, não ganhou nenhuma e mereceu todas. Agora, de verdade, o que acontece, que eu vejo isso, eu converso com pessoas que são também do meio, que são mais próximas da situação, é que é toda uma questão política. Eu também acho. É toda uma questão, porque a gente não deve nada para ninguém em questão de cinema. Se você acha que Fernanda Montenegro vai concorrer com alguém, vai perder para alguém... Maravilhosa Fernanda Montenegro. Não tenho o que falar daquela mulher, é impecável. Você acha que a garota que foi a protagonista do Shakespeare Apaixonado, me esqueci do nome agora, ela é melhor que a Fernanda Montenegro? Demitido. Não tem problema. A Fernanda Montenegro também não ganhou o Oscar. Foi um absurdo, né? Sim, sim. Então, acho que é isso. Acho que é mais uma questão acadêmica norte-americana, que realmente foca na indústria americana mesmo de cinema, que parece que é a segunda ou a terceira indústria do país, da forma comercial mesmo. Eles invertiram muito, né? O primeiro lugar acho que é petróleo, o segundo acho que é automobilística e o terceiro já é cinema, mas é uma coisa assim. Eu imagino que seja, mas por que, querendo dizer, não é um marketing mundial, né? Então, todos os países que são capitalistas, aí a gente vai entrar em política mesmo, né? Todos os países que são capitalistas têm lá os filmes hollywoodianos. Eles têm que incentivar o capital deles mesmo, né? Claro, e aí a gente vai gostando dessa cultura norte-americana, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e aí a gente usa as roupas que eles usam, os produtos que eles usam, e aí a gente começa a conviver de maneira muito parecida, né? A maior prova disso, veja só, o cinema europeu. O cinema europeu não é um cinema blockbuster, né? Ah, não, mas é tão bom. É um cinema mais sensível, mais delicado, mais artigo. É um cinema turístico, pois é, então. São ótimos. Então, quem aprecia mais cinema, que gosta da arte, do fino da arte, né? Pouco assiste cinema americano. Tem coisa muito boa americana também, mas o cinema europeu, ele é muito mais refinado, um pouco mais intelectual. Você vê, esses filmes que a gente acabou de falar, que não ganhou o Oscar, eles se encheram de prêmios na Europa. Ganharam o Urso de Prata, ganharam o Festival de Cannes, e aí? O que explica chegar lá na academia americana e não ganhar nada? Então, é isso, né? É realmente uma coisa que a gente tem que se conformar e não ficar frustrado, né? Agora tem o filme da Regina Caselli, quando ela volta... Será que vai ganhar? Então, ele tá concorrendo a uma vaga pra concorrer o Oscar, né? Ainda não entrou, né? Ali na filhinha do Oscar. Tá em janeiro, tá subindo os degrauzinhos. Nossa, mas é legal, motivo de orgulho, né? Então, exatamente. Se a gente levar em consideração que existe toda essa parafernária política, mas você tá ali, botando a cara na vitrine... E não tanto investimento brasileiro como comparado ao americano, né? Não chega nem aos pés, a gente utiliza a nossa criatividade mesmo, né, Peter? É o retorno, né? Claro. Aqui o Brasil tenta incentivar com a Lei Rouanet, mas comercialmente tem pouco retorno aos filmes brasileiros. Não é igual, lá o investimento de 200 milhões vira um bi... Fácil, né? É a hora que finalizou o filme. Bom... Mas não fica triste, tá? Não tô triste, não. Tô feliz. Relata. P, pra me deixar... Promete. Prometo. Pra me deixar triste, falta muito. Gente, P, fala pra gente. Por que que os filmes nacionais... Por que que a gente não investe em filme de terror? Ou, aliás, o cenário, assim, praticamente mundial. Porque eu não gosto muito de filme de terror, você sabe, né? Eu tenho um pouco de medo. Mas, assim, o que a gente vê, o terror mesmo, o suspense, é muito bom. O suspense é excepcional. Mas por que que aqueles filmes de terror, até americanos e os nacionais também, aquele filme que sai sangue, que é terrível, que a gente vê que é falsidade, que não é real, que não dá nada de medo, né, gente? Então, na realidade, a superprodução de filme de terror é muito cara, né? Aqueles efeitos especiais, é claro. E também você... Nossa, mas se a gente for no Hopi Hari na noite do terror, é um belo investimento, que ali dá medo. Mas, se você filmar aquilo pra cinema, você vai achar esdrúxulo, entendeu? E aí, você não tem no Brasil um público igual você tem, nos Estados Unidos, igual você tem nos Estados Unidos, que adora o filme de terror. Que, ah, vou assistir um filme de terror, é o filme que eu gosto. Aí você tem aqui, mas o que assiste, o filme americano de terror. O pessoal aqui, quando teve o Zé do Cachão, né? Sim. Era tido como um filme de terror. Meu pai não filmou o Zé do Cachão, mas parece neassa, né? Seu pai é maravilhoso. Seu Mava o Zé do Cachão. Seguraça. E, quando o seu pai filmava, você tinha... Era uma mistura, né, de filme de terror com um pouco de comédia e aquela coisa caricata, né? É, ele traz isso, né? É, aquela coisa de... Se você não tem medo, você dá risada, entendeu? Então, não tem aquele meio termo, né? E também foi naquela época que a ditadura incentivava a pornô-chanchada, os filmes de terror, pra tirar a atenção do foco político. E o Zé do Cachão, ele trazia lendas também, né? Então, tinha aquele suspense dele até hoje dormir no caixão. Antes era muito forte isso, né? Que tinha pacto com o diabo, né? Não, não é? Ele vendeu um produto, né? Vendeu, vendeu um produto. E aí, você já foi na casa do Zé do Cachão pra saber se ele dorme no caixão? Não, porque eu tenho medo. Dorme, Jesus. Você já foi? Ele dorme. Dorme no caixão? Ele dorme, ele dorme. Jesus está desmistificando o Zé do Cachão. Não, não faça isso, ele não acabe com a minha infância, por favor. Ele dorme mais ou menos... Não olha, Peter. Não acabe com a minha infância. Fecha o ouvido que eu vou falar a realidade do meu corpo. Ele dorme no caixão. Mais ou menos é não, né, Jesus? Não. Ele dorme no caixão cheio de aranha ainda, pelo amor de Deus. Cheio de aranha? É. Não, Peter, de onde você tirou isso? Peter, vamos investir no nosso cenário de humor? Porque, assim, o brasileiro, a gente tem realmente esse talento, né? A gente vê séries incríveis na televisão brasileira. Nem todas chegam à TV aberta, né? Nem todas. Mas a gente pode ter a possibilidade para quem tem a TV paga, ou até mesmo para quem entra no YouTube aí, que já virou mania mesmo, né? Então, já que você falou disso aí, eu tenho uma coisa bacana para falar. Vou mandar um abraço para o Manuel Rangel. Ah, Manuel querido. E durante essa gestão e as outras três gestões que ele fez presente na Ancine, eles criaram, com aprovação do governo, uma cota obrigatória de produção brasileira, mesmo nos canais internacionais. Super interessante, sim. Então, você pode perceber, às vezes, você coloca nos outros canais Warner, Fox, tem esse canais, você vai ver produções brasileiras misturadas com as produções internacionais, né? Isso é muito bacana, né? Claro. E essa revolução faz um incentivo para a gente, para a produção brasileira, vai dar muito, muito emprego para os artistas, para os técnicos, para todo mundo, não é verdade? Sim. E você está envolvida em uma que depois é surpresa. Eu estou envolvida? Ô, coisa boa. Gente, o Peter prepara surpresas para mim, assim, vocês não sabem, ele só me comunica, viu? O ruim é que, às vezes, ele me comunica, esquece de me comunicar antes e no final de semana, né, Peter? Eu tenho agenda, né? É, nem ligo. Não liga, né, cara de pau? Não liga, não liga essa agenda aí. Peterzinho, sexta-feira vai estar aqui com a gente? Com certeza. Trazendo um novo filme? Um, 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 mais dois filminhos aí para vocês se divertirem. Ah, isso mesmo, um cine de pipoca, gente. Ó, um filminho para a família e um filminho para a gente que sempre pensou no medo que é a montanha do Everest. Montanha do Everest? É, você vai gostar muito. Chega aqui, me dá um beijo e eu vou ficar curiosa aí para essa surpresa. Gente, bom... É rápido, é rápido. É rápido, bate-papo bom, é rápido, viu? Gente, você que está assistindo o programa, eu quero agradecer a sua companhia, viu? Para você que gostou do meu look, eu visto o Young Age, viu? Fica localizado no Megapelo, segundo andar. Olha, gostou? Gostou, Peter? Estou bonita? Muito, muito. Estou bonita? Estou achitando. Entre no site e confira. Tem uma página no Facebook só para você, viu? Facebook barra Young Age, como está escrito aqui. É claro que eu quero agradecer o seu carinho, mais um dia, a sua companhia. Eu te espero amanhã, é claro. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, porque eu te prometo, o programa de amanhã vai estar imbatível. Beijo, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri